E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potências, professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 145 do Enem de 2014 Conforme o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão contudo a soma das dimensões da bagagem, a altura, mais comprimento, mais largura não pode ser superior a 115 cm A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelipípedo retângulo O maior valor possível para x em cm para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual é o maior valor de x para que a caixa esteja dentro dos padrões Então a gente tem aqui gurizada claramente um exercício de equações O que acontece? A altura mais o comprimento mais a largura não pode ultrapassar 115 Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar este valor aqui Este valor aqui que é o x E este valor aqui e vai ter que igualar a 115 E assim a gente vai ter uma equação e com essa equação a gente resolve o exercício Então o que a gente faz? O que eu tenho? Eu tenho 115 que é o meu valor de referência Isso aqui vai ter que ser igual a 24 mais x mais este tamanho aqui Qual que é este tamanho? Gente, este tamanho, se eu sei que tudo isto aqui vale 90 E eu sei que este pedaço aqui é igual a este pedaço aqui Porque eles têm que ser iguais Então isto aqui vale 24 e isto aqui também vale 24 Então o que eu sei? Eu sei que este tamanho vai ser 90 menos 2 vezes 24 Então eu vou ter 90 menos 2 vezes 24 2 vezes 24, uma vai cortar com este daqui Então eu vou ter menos uma vez 24 Então eu vou ter 115 igual a x mais 90 menos 24, 66 O que eu faço então? Eu passo 66 para o outro lado Então eu vou ter 115 menos 66 Isto aqui é igual a x 115 menos 66 é 49 igual a x Portanto a nossa dimensão é 49 No caso a alternativa E Então é isso, cruzado o exercício mamão com açúcar Qualquer dúvida que você tiver alguma coisa que não ficou clara Deixe aqui embaixo nos comentários Que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível Também peço para você que se inscreva e ative as notificações Para não perder um vídeo, não é uma dica, não é uma novidade Muito obrigado a todos que assistiram os estudos Um grande abraço, valeu e até a próxima Um grande abraço, valeu e até a próxima